Temos aqui estes quatro quadros que são, de alguma maneira, a representação de quatro momentos-chave do milagre. Aliás, há um outro momento que não está aqui nos quadros, que é o momento em que esta senhora, tendo uma vida infeliz, por desespero procura uma bruxa. E essa bruxa precisa de uma hóstia consagrada. E a única maneira é, de facto, ela vir aqui e levá-la à bruxa. E como é que ela arranjou essa questão? Confessou-se e comungou. Só conforme comungou, digamos, pôs num resguardo do véu essa mesma hóstia comungada, mas que tirada da boca foi guardada. Mas ao sair, as pessoas começaram a estranhar o que é que se passaria com ela, dado que ela sangrava, não sendo dela, só podia ser do senhor que estava a sangrar. Daí ter perdido a vontade de ir ter com a bruxa e foi diretamente para casa, onde guardou essa mesma hóstia, num baú, embrulhada num pano. E essa questão está aqui, em relação a este quadro, onde depois, a meio da noite, o senhor manifesta-se uma forma esplenderosa, com os anjos a cantar, e o próprio casal presencia esse momento. Tanto que, como sabemos, passaram a noite a rezar, porque era inevitável, diante de tão grande manifestação divina, não haver uma conversão plena e fecunda, diante do Santíssimo Sacramento. Dado que depois, percebendo de facto o sacrilégio que haviam feito, vieram ter com o sacerdote aqui da Igreja de Santo Estevão, para que fizesse a transladação de uma forma solene, da casa até aqui ao santuário, onde tem ficado até aos dias dois. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e abro-nos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam... Que a pessoa não venha só para ver a hóstia milagrosa, mas venha para ter um encontro pessoal com Cristo, um encontro com aquele que é o ressuscitado, um encontro com aquele que quer dar de facto a sua vida continuamente, para que nós a tenhamos em abundância. Portanto, é este trabalho que o santuário quer ir desenvolvendo e aprofundando, para que todo o peregrino que aqui venha não vá embora igual, mas possa ir mais cheio de Deus, com mais fé, com mais esperança e com mais desejo de de facto proporcionar este amor que lhe toca aos outros e ser testemunha, vós sereis minhas testemunhas e é isso de facto que Cristo quer. Como disse o Sr. Bispo, aliás, agora na grande celebração que tivemos no santuário, no segundo domingo de Páscoa, que é o da Divina Misericórdia, o Sr. Bispo, o D. José Traquina, fez uma referência que Deus escolheu Santarém, Deus escolheu este povo, precisamente para que seja testemunha, e este povo vai sendo testemunha há pouco e pouco, a cada momento que passa de facto. E este santuário é um sinal, também é um sinal, mas que não seja apenas só um sinal que arrasta multidões, mas que as multidões continuam no seu vazio. queremos, de facto, que este sinal possa tocar e tenha todas as capacidades de poder tocar a todos. A Sagrada Hóstia está lá em cima, no Sacrário de Cima. Nós temos destes dois Sacrários, como se pode ver, um é onde guardamos, digamos, a Eucaristia para o nosso uso corrente, e lá em cima é onde guardamos a Eucaristia da Sagrada Relíquia, que de facto, em 1247, teve esta manifestação tão grande que nos faz perceber que Deus realmente é pão vivo, que desceu dos céus. Como nos diz o Evangelho, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Para dar a vida ao mundo. Há muita coisa que o mundo tem e que precisa, é certo, mas não precisa... Do que precisa mais é do próprio Deus. No dia de Santo Estevão, nós celebramos, de facto, o Santo Estevão também com um carinho muito especial, dado que é que foi ele que deu, digamos, o nome, é o patrono da Igreja, mas, dado um milagre tão grande de Deus, através do seu Filho na Eucaristia, de facto, o grande Senhor de toda a Igreja é sempre o Senhor, não é? Em todas as missas, Deus repete continuamente, eu quero-me dar. A única coisa que eu espero de vocês é que tenham fé e queiram receber. E é este o caminho que nós vamos fazendo. É o Senhor a dar-se e nós a recebê-lo. E com isso, termos a capacidade de nos darmos também a Ele. Esta reciprocidade de dádivas. Deus a dar-se aos homens, para que os homens se possam dar, então, de uma forma plena, também a Deus. A relíquia foi sempre guardada aqui. Creio que houve dois momentos em que ela não esteve, de facto, aqui guardada por uma questão de segurança. Por causa das guerras que se deram no mundo, houve momentos em que ela teve que ser guardada num outro lugar secreto, por assim dizer, de forma a garantir a sua segurança e a não destruição por algum vandalismo espontâneo que se desse naquele momento. No entanto, ela tem estado aqui, é procurada, e cada vez mais procurada. O próprio país está a descobrir um milagre eucarístico de Santarém. A própria cidade, muitas vezes, também o desconhece. Mas é prazeroso, ao mesmo tempo, perceber que, apesar dos que estão próximos, ou ainda o desconhecerem, os de além fronteiras conhecem-no e desejam-no tanto. Ainda há pouco tivemos aqui peregrinos da Austrália. Tivemos peregrinos de Singapura. Tivemos peregrinos dos Estados Unidos, Boston. Isto mostra, de facto, que o Senhor... É como no tempo em que vivia na Galileia. Ele vai arrastando. Ninguém é obrigado a segui-lo. E, de facto, este arrastando, aos poucos também vai trazendo. Isto é mais um anúncio, um primeiro anúncio, por assim dizer. Amém. Amém.